Bora lá minha gente, estamos aqui mais uma vez com a presença do meu amigo Rodrigo Ferragem, meu amigo aí, Amaral de Araruna, bom dia minha gente Marlucio aqui, Marlucio veio de Maceió, com sua esposa aqui Mano, que é advogado lá de Maceió também Aí ele trabalhou muitos anos na Caixa Econômica, depois estudou e hoje é advogado, não é esse Mano? Exatamente E aí estamos todos juntos aqui mais uma vez, visitar aqui a Família Colatino, que nem o Rodrigo já veio a terceira vez Vem de Natal, Lugalão, lógico, vocês conhecem que Natal não é tão próximo daqui, né Tony? São nove horas de viagem, nove horas de viagem Se vier mais é passar um final de semana aqui com a gente, não é Rodrigo? Se tivesse tempo, acho que eu vinha todo final de semana, porque eu não vinha um camarão amigo Obrigado, obrigado mesmo, é vocês aí que sempre está vindo aqui conhecer a gente Que Deus abençoe a todos e continue com o canal aqui do Rodrigo Ferragem, né? É, Ferragem Rodrigo Ferragem que é uma benção, ele ensina a criação de peixe É verdade Que é uma beleza e eu quero aprender com ele É verdade Hoje ele veio para dar umas aulas a gente, né? É, veio dar umas aulas e nós vamos aprender É todo prazer, vou falar o que eu souber, eu quero passar para vocês Para melhorar a produção, melhorar... Melhorar como você... É, gastar menos e ganhar mais, é isso que eu quero fazer O principal é você gastar menos e ganhar mais Ganha mais, é Porque hoje eu estava conversando mais ele, ele me dando umas dicas ali da ração que ele dá lá Eu estava dando três, quatro vezes ao dia E ele me explicou que não precisa E vocês vão assistir esse programa mais tarde, vou ter uma palestra com ele, vou filmar Ele me dando esse ensinamento Vou acompanhar a palestra E vou colocar no meu canal para vocês assistirem também no meu canal É, a palestra de Rodrigo mostrando como é que cria peixe E ensinando também como vai ser o projeto de criação de peixe Tá com quanto tempo que cria peixe? Eu tenho pouco tempo, mas... É, eu tenho pouco tempo Mas eu fiz questão assim De desafiá-lo Quando a pessoa faz um curso, vai fazer um curso ou vai estudar Estuda duas, três horas por dia Sim E demora muito tempo para se formar ou chegar a um novo objetivo Aí eu fiz o contrário Eu fiz em vez de três, quatro horas, eu fiz vinte e quatro horas por dia Eu tenho um ano e meio, dois anos E aí por isso que eu cheguei lá, porque eu tive que entrar com vontade Com gosto, com gosto Ele desafia Eu acho que ele é um desafiador da criação de peixe Eu gosto, eu gosto É verdade Ele pega a criação, vê o peixe e quer fazer o que o peixe precisa mais disso Ele está dizendo, o peixe vai precisar criar tamanho No lugar de criar gordura, o peixe, assim de encher É melhor criar o tamanho do peixe, para ele crescer A carcaça do peixe crescer mais Serve mais para a gente do que você meter raça, meter raça e virar aquela bola Aí vai ser bacana Aí no caso aumenta o gasto porque ele só vai criar gordura Mas a gente precisa de uma carcaça boa Quando ele for uma carcaça boa Aí é tempo de você engordar ele que já vai ver Tá, porque aí ele vai dar mais peso E o interessante mano, mais valor De, 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 dele aqui É a água Ele tem 2.500 litros de água Só Fornecer quantos quilos você vendeu esse, esse, agora na paresma 27 mil quilos foi a produção 27 mil, 27 mil toneladas, quer dizer né 25 toneladas de peixe em cima de 2.500 litros de água É muita coisa Mas o ideal seria, seria quanto? O ideal é a tecnologia que ele fez lá, né Quer dizer que no meu entendimento então a quantidade de água ela não é imprecedível para a água É, veja bem, porque a água que voe Não, eu digo a quantidade mínima Mínima Você tem 2.500 litros de água por, num poço, digamos por hora Eu não, eu vou usar aí uns mil litros só, por hora Vai ter água sobrando sempre Porque a água que entra, volta Ela, é Ele tem um pepado de filtro O filtro manda limpa pro tanque No tanque, o peixe ele suja e volta pro sistema Então é 24 horas essa água E essa limpeza ele faz automaticamente? Automaticamente, automaticamente Que é o mais importante O que ele fez, o que ele criou as escovas Que nem Juju, quem produz as escovas também é Juju É, quem faz sou eu Faz as escovas, vocês aí, a gente Se interessar de escova é aquilo É só pra procurar a gente, viu Pela que é pra limpeza, tiro tudo, né A água continua limpeza Não precisa, eu tô com a gente É mão de obra, né É isso aí pessoal Hoje a gente veio aqui as colaternas Pegar umas bananas Foi, foi ele que me deu Eu e Marcelino Aí ele explicou que era pra colocar dentro da água Pra fazer limpeza É isso aqui Obrigado pra todos Agora eu vou falar Agora eu vou falar Não tô É isso aí